Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu e o meu marido estamos aqui na cozinha à noite e a gente resolveu que a gente queria comer um lanchinho, mas não é um lanchinho qualquer Ele vai bacon, molhinho de carne moída e ovo e fica uma delícia E pessoal, pra falar a verdade, a gente prefere muito mais do que um lanchinho comprado, não é amor? Muito melhor, nossa senhora É muito melhor, não é? A gente gasta menos, aqui tem um quilo de carne moída e a gente não vai utilizar tudo isso no lanche, gente Então a gente faz com o pãozinho francês, que já tá aqui, ó Separadinho, só esperando, olha só gente, eu adoro Mais um pouquinho de mim pra vocês conhecerem, né? Eu adoro pão francês, assim ó, moreninho, com essa casquinha durinha Pensa gente, quando morde, faz aquele croque croque Ai gente, eu adoro, sou apaixonada por pão assim Aqui em casa, é assim, é briga de morte, sabe? Se meu marido vai na padaria e não traz um pãozinho queimadinho assim Ai gente do céu, adoro Bom, o pãozinho tá aqui e agora Pra primeira providência desse lanche, gente Eu vou fritar esse bacon A gente comprou esse bacon aqui, ó, que é fatiadinho E eu acho que ele fica melhor pra gente poder colocar no lanche, tá? Então eu vou fritar ele até que ele fique bem sequinho Já coloquei minha panelinha aqui, ó E eu vou aproveitar a gordura do bacon Pra fazer aqui então o nosso molhinho de carne molida É um molhinho normal, gente Vocês podem colocar tomate, pimentão Eu só não vou colocar o pimentão porque meu marido não gosta Cheirinho verde, pimenta, dedo de moça Olha lá, que lindo, gente Já bati aqui também o nosso alho Aqui, ó, nesse meu socador Que eu adoro Bati também aqui, ó, uma cebola E o maridão Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ele tá picando o tomate Tudo enquadradinho, sem a semente Que a gente vai utilizar também Aqui nesse molho, tá? Bora lá então Pra gente dar sequência nesse lanchinho Que fica muito gostoso Pronto, já coloquei aqui o bacon pra fritar Pra gente poder então aproveitar aquela gordurinha dele A hora que acabar de fritar aqui o meu bacon Eu vou mostrar pra vocês Já tá tudo separadinho aqui Os ovos, cheirinho verde com a pimenta Cebola, alho e a carne, tá? Pãozinho também já tá ali só esperando o recheio E bora lá Pronto pessoal, acabei de tirar o bacon daqui E já coloquei o alho Na própria gordura do bacon Que já tá aqui, ó, fritinho Só esperando a vez dele, né? Então, vou dar uma douradinha Aqui no meu alho Vou acrescentar a minha cebola Pronto pessoal, já tá fritinho aqui A cebola e o alho Agora eu vou colocar aqui a minha carne E aqui pessoal Estou fazendo um pouquinho de carne a mais, tá? Do que a gente vai utilizar no lanche Aqui tem um quilo de carne Então eu vou dar uma fritadinha nela Quando ela estiver bem fritinha Pessoal, a carne já começou a fritar aqui, ó Já dei umas viradinhas nela E só agora pessoal É que a gente vai colocar o sal Lembrando que o bacon Ele já tem um pouquinho aí de sal também, né pessoal? Então dá uma maneiradinha aí no sal Parece muito, pessoal, que eu coloquei Mas não foi muito não, tá? Duas pitadinhas aí Pra um quilo de carne, tá? Então agora a gente vai mexer Pra pegar esse salzinho A gente vai colocar aqui agora também Três tomates picadinhos Sem a semente E a gente vai colocar aqui também O cheiro verde E a pimenta de moça Agora a gente vai deixar Tudo isso Pegando o gostinho Eu vou acrescentar aqui também Um temperinho Que eu uso aqui em casa, gente Ah, é um temperinho coringa Sabe aquele temperinho coringa? Pois é Vou colocar aqui, ó O chimichurri Aí esses temperos São sempre a gosto do freguês Viu, gente? Então se você não gosta De algum tempero Que eu estou colocando aqui No nosso picadinho de carne Então você não coloca, tá? Então agora a gente vai deixar Tudo isso pegando gosto E eu já já volto com vocês Pra gente então finalizar Esse nosso lanche Pronto, pessoal O nosso picadinho de carne Já tá pronto E ele fica assim mesmo, viu gente? Ó Bem sequinho Bem gostoso Acabei de experimentar Tá perfeitinho de sal Agora Eu vou desocupar Essa vasilha aqui, pessoal Porque eu vou fazer Os meus ovos Aqui nessa panela Também Hoje A intenção É uma praticidade Né, gente? É comer bem Mas Com praticidade Não sujar muita coisa E é isso mesmo, né? É tudo Que a dona de casa Espera na cozinha Praticidade Bom, pessoal Então eu vou mudar Aqui de vasilha E já já Volto com vocês Eu já coloquei aqui Então o nosso picadinho De carne Já também Separei aqui Os pães Que a gente vai fazer Os lanchinhos, tá? Aqui no caso, né, pessoal É Duas pessoas aqui em casa E meu marido come aí Dois e um lanchinho E olha lá Às vezes até sobra pra ele, né? Mas Tá tudo prontinho aqui E agora a gente vai começar A fritar os ovos Bom, já tô aqui Com a minha panela aquecida Com um pouquinho de azeite, pessoal E agora Eu vou colocar aqui, então Um ovo Bem delicadamente aqui Por quê? O meu marido Ele gosta do ovo Com a gema Mole, gente Ai, que nojo Eu não gosto não, gente Mas tem gente que gosta, né? Então eu coloco assim Dou aqui, ó Uma abafadinha Uma baixadinha no fogo E a gente vai fritar os ovos, tá? Vou fritar aí dois, então Pro meu marido E um pra mim, tá bom? Só que o meu É aquele ovo esturricado, sabe? Seco esturricado Pois é Esse é o meu Bora lá, então Eu já volto com os ovos fritinhos Pronto, pessoal Já coloquei aqui, então A carne moída Agora A gente vem aqui, ó Com os pedacinhos de bacon O bacon é a gosto E você coloca também Na quantia que você quer Que você mais gosta Bom, pessoal Eu aqui Vou colocar O ovo Eu vou acabar De montar Esse lanchinho aqui E já já eu volto Pronto, pessoal Os nossos lanchinhos Ficaram prontinhos Está aqui já no prato E ficaram assim, ó Aí fica, pessoal Da escolha da pessoa Se ela quer fechar Esse lanche ou não Ó Aqui a geminha do ovo Do meu marido, né, gente? Está molinha, ó E o meu Está aqui, ó Esturricado Bom, pessoal Eu espero Que vocês tenham gostado Dessa ideia De fazer esse lanchinho Na casa de vocês Se você gostou Não deixa De dar o seu joinha Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva E se você ainda Não clicou Nesse sininho Aqui embaixo Clica nele Para você ser avisado De todos os vídeos Que eu postar Aqui no canal Um grande beijo No coração De todos vocês E até mais Tchau